Fala aí, galera! Beleza? Vinícius Rodrigues aqui. Bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje trago para vocês um tutorial de como catalogar a sua coleção de discos de vinil no Discogs. Então, se você é um colecionador ou uma colecionadora de discos de vinil, esse vídeo é para você. Fica até o final para você não perder nenhum detalhe. E vamos ao vídeo! Bem, pessoal, como eu disse, o vídeo de hoje eu vou trazer um tutorial de como catalogar a sua coleção de discos de vinil no Discogs. Mas antes, eu não posso deixar de pedir. Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita para se inscrever aqui agora. Se você já é inscrito, mas ainda não ativou as notificações, ative aqui o sininho para você receber todas as notificações dos vídeos que eu venho postando, de tutoriais de música, de conversas sobre discos e tantos outros temas. E se você já gostou desse tema de hoje, já deixa o seu like. Beleza? Bem, vamos lá! Para começar, o que é o Discogs? O Discogs nada mais é que um site feito para catalogar discos ou vender e comprar. O objetivo único desse vídeo de hoje é mostrar como catalogar a sua coleção nesse site. Então, eu não vou falar em nenhum momento como vender ou comprar. Posso falar em algum outro momento, em outro vídeo, se vocês quiserem. Inclusive, se você quiser, deixa aí nos comentários. Então, eu vou pegar aqui alguns discos da minha coleção e vou catalogar aqui, gravando a tela, para vocês verem passo a passo. Eu estou aqui com o meu notebook, então eu vou mostrar como catalogar usando o notebook, ou seja, usando o Windows. Também vou mostrar num celular com sistema Android e também vou mostrar num iPhone. Porque em cada aparelho desse, em cada plataforma dessa, o site ou o aplicativo se comporta de maneira um pouco diferente, com detalhes diferentes. Então, eu vou mostrar nessa ordem, no Windows, no Android e depois no iOS. Eu vou começar a gravar a tela do meu Windows, para mostrar para vocês. Vamos lá. Bem, como vocês podem ver, eu já estou aqui no site do Discogs. Certo? É só digitar Discogs no Google, que você vai direto aqui para essa página. Não precisa baixar nada, ele já vai te mandar direto para o site oficial. Se você ainda não tem um cadastro, você vai se cadastrar. Não tem nada de mais, é como qualquer outro cadastro em qualquer site, enfim. Eu não vou mostrar aqui como se cadastrar, porque eu já estou com a minha conta cadastrada, certo? Mas é muito simples. Se você tiver alguma dúvida em como se cadastrar, deixe aí nos comentários também, que eu vou fazer questão de explicar em um outro vídeo. Mas eu acho que não vai ter nenhuma dúvida nesse sentido. Isso sim, eu espero. Então, vamos lá. Vou voltar aqui para mim, na minha câmera, para mostrar o disco que eu vou catalogar aqui agora. Vou catalogar esse disco aqui, do Candeia, chamado Luz da Inspiração. Então, voltando aqui para o Discogs, eu vou digitar aqui no lugar da pesquisa, Candeia, certo? Perceba que já apareceu aqui, ó, o artista Candeia. Mas, para ser mais específico, se eu clicar aqui no Candeia, vai me aparecer toda a sua discografia. Então, como eu tenho o nome do disco, eu vou direto e digito aqui o nome do disco logo depois, Luz da Inspiração. Certo? Olha aqui, ó, apareceu Luz da Inspiração. Aqui embaixo está escrito, ó, Luz da Inspiração, Todas as Versões. Eu vou clicar aqui, para caso tenha mais de alguma versão, eu consiga conferir. Cliquei, certo? Ele me aparece aqui, o nome do artista, o nome do disco, o gênero, o estilo, o ano, 1977, as faixas. Aqui aparecem as versões, ó, eu tenho uma versão Luz da Inspiração em LP e tenho uma versão Luz da Inspiração em CD. A gente já sabe que a minha versão é em LP, certo? Então, com certeza, é essa daqui. Mas, para não ter dúvidas, a gente vai ver o número do selo. Como que a gente vê isso, ó, o selo é da Atlantic e o número do selo é esse daqui, ó, BR30.040. O que que eu vou fazer? Voltando aqui para mim, eu vou olhar o selo do meu disco e conferir se o número é 30BR30.040. Vocês podem conferir aqui no selo, ó, que é exatamente esse número que nós temos, tá vendo? BR30.040. Correto? Então, não temos dúvida de qual versão é. É exatamente essa. E aí, ó, aqui em cima apareceu, ó, adicionado, candeia, luz da inspiração, certo? E me abriu agora uma página específica dessa edição. Bem, aqui logo ao lado tem um botão adicionar à coleção. É só clicar com o botão direito e nesse botão. E aqui em cima apareceu, ó, adicionado, candeia, luz da inspiração à sua coleção. Tá feito. Tá adicionado. Muito fácil, né, pessoal? Agora eu vou mostrar com outro disco como adicionar no Android. Eu vou adicionar esse disco aqui, ó, do Boca Livre. Vou botar aqui a minha tela pra gravar, beleza? Tá aqui gravando a minha tela do celular. Vou clicar no ícone do Discogs. É... Vou aqui em pesquisar, ó. Clico na lupa pra pesquisar. E vou digitar Boca Livre. Perceba que já apareceu a foto aqui do artista, né, ou seja, do grupo, Boca Livre. Mas logo abaixo já me apareceu o disco que eu tô procurando. Então já vou direto aqui. Só que eu vou clicar aqui nesse de baixo que tá escrito visualizar todas as versões. Então vou clicar aqui, visualizar todas as versões. E me apareceu essas três versões, ó. Uma em vinil, outra em CD e uma outra ainda aqui embaixo em CD. Como a gente sabe, eu tô procurando a em LP. Mas a gente pode conferir olhando o número do selo, lembra? Então, olha aqui, ó. Nesse aqui, tá vendo? O selo... O número do selo é exatamente esse daqui, ó. BL0001. Vamos conferir. Vou pegar aqui o disco. Vamos ver se é esse mesmo. Ó. BL0001. Certo? Aqui, ó. Então confere. É exatamente essa versão que eu estou procurando pra catalogar. Então é muito simples. Voltando aqui ao aplicativo. Vou clicar nele. E... Perceba aqui, ó. Aqui tem o preço e tal. Perceba aqui que tem dois botãozinhos, né? Um olhinho no cantinho. E aqui, quatro pauzinhos. A gente vai clicar aqui nesse botão dos quatro pauzinhos. E pronto. Tá adicionado à minha coleção. Fácil, né? Muito fácil. Bem, agora vamos catalogar o último disco no iPhone. No iPhone eu vou catalogar esse disco aqui, ó. Da Flora Purim. Stories to Tell. Vou começar a gravar a minha tela aqui do iPhone. Muito mais simples pra gravar a tela no iPhone, por sinal. Eu já tô gravando. Eu vou entrar aqui no ícone do Discogs. Certo? Já me abriu aqui. Vou clicar em pesquisar. Vou digitar o nome da artista. Flora Purim. Certo? Me aparece aqui o perfil da artista. Mas eu vou pesquisar junto com o nome do disco. Que é o History. Tá vendo? Antes de terminar, só escrever o STO. Já me aparece aqui, ó. Tá vendo? No iPhone é um pouco diferente. Não aparece a opção visualizar todas as versões. Então, normalmente, eu clico no primeiro que me aparece. Aí, aqui, ó. Aparece ver todas as versões. Então, eu clico em ver todas as versões. E agora me aparece, ó. Várias versões. Perceba que eu tenho versão estrangeiras. Tenho versão americana. Tenho versão europeia. Né? Outras versões americanas. Tenho versão da África do Sul. Do Japão. Né? Da França. Do Brasil. Da Itália. É... Eu posso fazer como eu acabei de fazer. E descendo até achar a versão do Brasil. Porque a versão que eu tenho aqui é uma versão brasileira. Mas existe um atalho mais rápido. Que a gente clica aqui, ó. Nesse ícone. E aqui a gente pode aplicar alguns filtros. Né? É... Formato. Selo. É... País. Ano de lançamento. Eu vou clicar no filtro País. E olha. Apareceu aqui Brasil. E tem o número 1. Quer dizer que só existe uma versão brasileira. Então. Cliquei aqui no Brasil. Eu já sei que essa é a minha versão. Porque se tem só uma versão brasileira. Muito provavelmente é a que eu tenho. Mas. Como a gente fez. A gente vai conferir o número do selo. Então eu clico aqui. E agora, ó. Eu não sei porquê. No iPhone. Não aparece o número do selo aqui, ó. Como aparece no Android e no Windows. Não sei porquê. Não me perguntem porquê. Se alguém souber. Diga aí nos comentários. É... Em alguns casos. De alguns discos. Se a gente descer. Aqui, ó. Nesses botõezinhos, ó. Tracks. Crédits. Notes. Aqui do lado do Notes. Tem... É... Um outro botão. Que eu me esqueci o nome agora. Que o número do selo fica aqui. Mas eu não sei porquê. É só em alguns discos que isso funciona. É... Aí você me pergunta. Poxa. Então como eu vou conferir o número do selo? A gente vem na foto do disco. E arrasta ela para o lado. Arrasta de novo. Tem uma foto aqui da contracapa. Arrasta de novo. Temos a foto do selo do disco. É... Não são todos os discos que vêm com a foto do selo. Mas a grande maioria vem. Então aqui a gente consegue ver, certo? Está aqui o número do selo. 204, 5019. Certo? Então vamos fazer como fizemos antes. Vamos conferir no selo do meu disco se é esse mesmo. Mostrando para vocês, ó. Para não ter nenhuma dúvida. Certo? Confere. Confere, né? Mesmo número. Então, não há dúvidas. É exatamente esse disco que está ali. Então, do mesmo modo que eu fiz no Android, eu vou clicar nesse ícone aqui, ó. Do lado dos olhinhos. Tem aqui os quatro pauzinhos. Vou clicar. Aí me aparece aqui essa outra tela. Para salvar. Salvei. Já está adicionado aqui na minha coleção. Muito fácil, né, pessoal? Bem, só por curiosidade, eu vou aqui entrar na minha coleção e conferir se os três estão devidamente catalogados. Clico aqui em coleção. Aparece todos os discos meus catalogados. Eu clico aqui, ó, e vou pesquisar Candeia. Olha, Candeia. Luz na inspiração, certo? Está aqui catalogado. Então, deu tudo certo. Vou agora digitar Boca Livre. Boca Livre. Já apareceu. Certo? Está aqui, ó. O disco do Boca Livre. Já está catalogado. E aparece outros, né? Outro que eu tenho também. Vou digitar Flora Purim. Ó, aparece vários discos que eu tenho dela, da Flora Purim. E por último aqui aparece o que eu acabei de catalogar, ó. Stories to Tell. Bem, é isso, pessoal. Espero que o vídeo tenha sido útil para vocês que estão aí começando a catalogar a sua coleção de discos de vinil. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu vou fazer questão de responder. Ou quem sabe fazer um outro vídeo para responder essa pergunta. Mais uma vez, se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever aqui agora. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Agradeço muito. E se você ainda não ativou as notificações, clique no sininho para você receber as notificações de todos os vídeos que eu tenho postado. De tutoriais, de conversas sobre discos e música no geral. Beleza, pessoal? E aproveita, vai assistir esses outros vídeos que estão aparecendo aqui para vocês. Tenho certeza que pode ser muito útil. Valeu, galera! Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Grande abraço! Tchau, tchau!